Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo está escrito em Lucas, capítulo 1 Eu quero, já fizemos as homenagens às mães, mas eu quero trazer uma mensagem que tem como título Teste de gravidez, eu quero tirar lições da gravidez de Maria Não só da gravidez, mas das situações que aconteceram do anúncio da gravidez dela Para a nossa vida, uma mensagem muito simples, mas eu sei que Deus hoje, no momento de Santa Ceia Também vai ministrar os nossos corações, como Ele tem feito desde ontem, aqui nesse lugar Lucas, capítulo 1, versículo 26 Olha o que diz o texto No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré Foi enviado a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José A virgem chamava-se Maria E entrando o anjo onde ela estava, disse Alegra-te, muito favorecida Você pode repetir o que o anjo disse no 3, a partir do Alegra-te? 1, 2, 3 Alegra-te, muito favorecida O Senhor é contigo Ela, porém, ao ouvir esta palavra Perturbou-se muito Foi pouco não Foi uma grande perturbação E pôs-se a pensar no que significava esta saudação Mas o anjo lhe disse Maria, não temas Porque achaste graça diante de Deus Eis que conceberás E dará luz a um filho A quem chamarás Pelo nome de Jesus Aleluia Se você ama a palavra de Deus, diga Eu amo a Bíblia Tome o seu assento, dando glória a Deus E louvando ao Senhor Me ajude a pregar Se você gosta de anotar Anota aí Título da mensagem Teste de gravidez Por quê? Porque quando você passa É esse teste que começa a prova Uma pessoa falou É Não é assim no colégio O teste Não é a prova Um teste É um preparatório do seu conhecimento Para ver se você está pronto Para a prova que realmente vai acontecer Então quem passa no teste de gravidez Está pronto para enfrentar A prova Deixa eu falar uma coisa sobre gravidez Embora eu seja homem E algumas pessoas vão falar Que propriedade e autoridade Ele tem para falar de gravidez Eu sou pai de quatro Eu tenho alguma coisa para poder aprender E até falar para vocês segundo isso O processo da maternidade Tem várias fases Da qual Um dos iniciais É a fase da gestação A gestação Para muitos Pode ser um momento de incômodo E aqui a gente pode falar sem medo Por que é incômodo, pastor? Como assim falar isso? É A gente Conhece Lá em casa a Nayane Ela Quando engravidou Na escola de gravidez Muda o corpo Muda o humor Muda a alimentação Muda os desejos Eu não sei qual desejo A sua esposa teve A Nayane Na primeira gravidez A gravidez da Bela Ela desejou Uma fruta A gente ainda morava no Rio de Janeiro E a fruta Lembra da fruta, amor? Era uma fruta importada Era uma Qual era o nome daquela fruta, meu Deus? Uma romã Era mais uma romã americana Parece Uma coisa assim Cinquenta reais Uma romã Eu repreendia todo dia Estou com desejo que é de romã Falei Tu não tem desejo de banana prata, não? Banana d'água Banana nanica De romã importada Cinquenta reais o troço Vê se está mais cara Do que Kinder Ovo Que você abre E tem um premiozinho A gravidez A fase de gestação É uma fase de incômodos Mas não é a pior fase Na maternidade Existem fases Que vão requerer Mais de uma mãe E de um pai E de uma família Do que a fase de gestação Eu digo isso Pelo seguinte exemplo Quando Você está grávida O seu filho Na barriga Vai onde você vai Mãe O seu filho Come o que você come E o seu filho Dorme quando você dorme Mas depois que você Tem o filho Você só vai Onde ele pode ir Você só come O que ele pode comer E você só dorme Depois dele dormir O mais difícil Na maternidade Não é gerar É manter vivo O que gerou Não é ter o filho Mas é manter vivo Aquilo que você Deu luz Então existe Muito aprendizado Não apenas na gestação Mas também na criação E eu quero trazer Exemplos simples Práticos Mas profundos Da palavra de Deus Sobre o período E o anúncio Da gestação De Maria Começando pelo versículo 28 Que nós lemos Um anjo enviado Do Senhor Vai trazer pra ela O teste de gravidez Falando em teste de gravidez Hoje No culto de dia das mães Foi num culto de santa ceia De dia das mães No ano passado Que eu e a Naiane Descobrimos Que estávamos grávidos Na Sofia A Naiane Até antes do culto Ela botou um vestido Ela estava magrinha Continua sempre magrinha Essa mulher tem quatro filhos Não dá nem pra acreditar Eu não tive nenhum E não consigo manter Ela falou assim Tá estranho isso aqui Eu estou com uma barriga Eu falei Naiane Não tem nada não Quando acabou o culto A Naiane sempre fica conversando Com as pessoas Eu subi Botei as coisas no carro E trouxe o carro E desci Que eu estaciono geralmente Lá atrás Quando eu chego mais cedo E fiquei aqui naquela ponta Então lá fora É um pouco mais escuro Do que aqui dentro As luzes da igreja Estavam ligadas E a Naiane estava na porta Naquela porta Conversando com a irmã Aí eu vi a Naiane de lado Eu vi a silhueta dela E de fato, irmãos Eu vi um catombinho aqui nela Eu falei Naiane Tem um troço aí Tem um mistério nesse negócio Ela tem mesmo, né? Tem Na saída A gente botou as crianças Dentro do carro A gente voltando pra casa A gente parou numa farmácia E compramos três testes Um de cada marca Só pra certificar Tinha um teste Tinha o VAR E o VAR do VAR Num teste Pra não saber A gente chegou Jantou Botou as crianças pra dormir Era o que? Uma meia-noite e meia Mais ou menos, né? De um dia das mães Que a gente fez o teste E a gente ficou sabendo Da chegada da Sofia Eu lembro que a gente ligou Pros nossos pais Eu liguei pro meu sogro e minha sogra Moram perto da gente Falei assim Vem aqui Eles vieram desesperados O que que aconteceu? Quando chegaram desesperados O que que aconteceu? Falei Parabéns vovô e vovó Lembra desse dia? Aí eu liguei depois pra minha mãe Falei Mãe, o que que foi? A Aine mostrou Os três testes Positivo Eu lembro da frase da minha mãe Ela botou a mão na cabeça E falou assim O que que vocês estão fazendo Da vida de vocês? Falei Mãe, eu não esperava isso Da senhora Mas deixa eu falar uma coisa Mas sabe o que é interessante? Não apenas com quem convive da gente O anúncio do anjo pra Maria Foi interessante O anjo chegou O versículo 29 E falou assim Ei Você é muito Favorecida Quando ela recebe a revelação Ela não entende O que que ele quer dizer com isso? E o texto do versículo 29 Fala assim Ela, porém Ao ouvir esta palavra Perturbou-se muito Muito parecido com a minha mãe Quando ouviu a palavra também A Bíblia deixa claro Que o anúncio da gravidez Pra Maria Não trouxe pra ela Conforto não Um anúncio pra Maria Não trouxe alegria Pelo contrário Ela perturbou-se E não foi pouco Foi muito Porque o anúncio Da vinda De Jesus Causou nela Desconforto Causou em Maria Crise Causou em Maria Inquietação Perturbação no coração E o texto bíblico diz Não foi pequena a perturbação Foi grande Porque veja Deus anunciou pra Maria O que Deus Tinha como plano Deus falou pra Maria O que ele tinha em mente Deus anunciou pra Maria O que ele tinha planejado E nós achamos que Só porque Deus queria isso Maria também queria Vamos falar de verdade aqui gente Porque se alguém chega Se Deus através de um anjo Anuncia algo E a pessoa se perturba Eu vou entender que O plano que Deus anunciou Não era o que ela esperava Porque se ela esperasse isso Desejasse isso Ela ia falar Glória a Deus Finalmente Ainda bem Mas o anúncio da gravidez De Jesus Trouxe o que pra Maria? Desconforto E perturbação Mas ele falou assim Não se preocupa não Porque você é favorecida Por causa desse favor Que nós damos aleluia Que nós damos glória a Deus Você vai entender que Quando Deus expõe O destino e o futuro De Maria Isso causa perturbação No presente dela Porque se eu oro Aqui eu falo assim Quem quer o favor de Deus? Eu Quem quer receber a revelação Do futuro Dos projetos de Deus? Eu Glória a Deus Aleluia Ok Mas você entende que Quando você é favorecido E quando você recebe Uma missão de Deus Isso vai te causar desconforto? Porque se Causar só conforto Não é projeto de Deus É projeto teu Que houve confirmação de Deus Projetos Genuínos De Deus Causam Nos receptores Desconforto Como assim pastor? Ela não foi favorecida? Foi Mas entenda O desenho Gente A ilustração disso Maria Vem aqui Você está noiva Mas não casada Não está formalizado O seu casamento Nunca se relacionou Com seu esposo Você terá um filho Calma aí Quer dizer que eu não vou ter Então um casamento Que eu tanto sonhei? Eu estou pregando para alguém? Será que eu não vou ter A lua de mel Que eu tanto sonhei? Porque o projeto Não era esse O projeto era casar Viajar por três anos Eu queria conhecer o mundo Eu queria quitar um apartamento Eu queria comprar um carro próprio Ei, eu tenho os projetos Eu tenho que estudar Eu tenho que terminar a faculdade Eu tenho que fazer o mestrado O José tem que fazer o doutorado dele Então a gente tinha outros planos Mas quando o plano de Deus E o favor de Deus Entrou na vida de alguém Não causou conforto Causou perturbação Quem quer o favor de Deus aqui? É fácil você dizer que quer Mas quando o favor vem na sua vida Você não vai dar um aleluia E um glória a Deus não Você vai se perturbar muito Porque quando Deus Demonstra o favor dele Ele fala assim Isso aqui é o meu projeto E o meu plano Não é o teu não Mas creia O meu plano é melhor do que o teu Mas creia O meu projeto é maior do que o seu Então quando Deus Nos revela Nos dá favor E mostra os projetos Que ele tem Para a nossa vida Esse favor Vai causar disrupção Na nossa vida Disrupção É uma interrupção No projeto E no plano natural Porque quando eu caso Com alguém Eu casei com a Nayane Vamos viajar um pouco Vamos construir isso Faz a tua faculdade A Nayane Quando ficou sabendo Da gravidez da Bela Ela estava com dois meses De faculdade de jornalismo O que é que teve que fazer? Trancar Por quê? Porque quando os planos de Deus Vêm no meio do nosso A gente tem que parar O nosso plano Para a gente seguir O plano de Deus A gente dá glória a Deus Pelo favor A gente fala Senhor me dá os teus planos Senhor me revela A tua vontade na minha vida E todo mundo celebra Deixa eu falar uma coisa Favor sempre é celebrado Até ser implementado Me dá o teu favor Faz em mim o teu querer Você tem certeza Que você quer que Deus Faça em você o seu querer? Porque quando Deus Faz o querer dele na sua vida Quer dizer que o teu querer Vai ficar em segundo plano Você vai botar o seu querer Para trás Para seguir o querer De Deus Então quando você fala Eu quero ser favorecido O favor de Deus A Jane me fez filha do pastor Daí me entregou Lá o convite de casamento Estavam aqui no culto Falei Vocês ouviram Essa palavra que eu preguei Se prepara Porque se o favor de Deus Entrar na vida E se vocês pedirem O projeto de Deus Na vida de vocês Tem muita coisa Que vocês estão planejando A partir desse convite Que não vão acontecer Favor de Deus Não é algo tão simples Não Quando a gente acha A gente acha que Ah, eu quero viver Os projetos de Deus Se você quer viver O projeto de Deus Na sua vida Se prepare Para perder controle dela Porque se o projeto É de Deus Na tua vida É ele que controla As decisões É ele que está Na frente Segurando o volante É ele que te guia É ele que vai Maria Tu és Favorecida Pastor Eu também quero O favor de Deus Então quais são os projetos Que você está disposto A colocar de lado Para seguir o favor E a missão de Deus Na tua vida É prático Não é espiritual não Às vezes É muito bom A gente olhar isso Não de forma tão espiritual Embora seja totalmente espiritual Mas a gente entender O que o anúncio Da gravidez Causou Na prática Da vida Dessa moça Não é por menos Que os textos falam Que quando anuncio Você está grávida Passou um filme Na cabeça dela Calma aí Como assim? Eu ainda não estou casada? Eu não tenho ainda Um compromisso? E o que vai ser de mim? E se meus pais descobrirem? E se meus sonhos descobrirem? E se as pessoas ao redor? Na minha cultura? Isso é muito errado Como é que eu vou ter um filho Se eu ainda não me relacionei? Então Num instante Que o anjo Faz um anúncio Da gravidez Ela Se perturba Perturbação no coração É o resultado do anúncio Mas ele não faz Só um anúncio Ele faz dois anúncios Se o primeiro Trouxe perturbação O segundo Tirou a perturbação Se o primeiro Anúncio Tirou a paz O segundo Reestabeleceu a paz Você dará luz A um filho Mas te preocupa Não te preocupa não Porque o favor De Deus Está sobre a tua vida E quando o favor De Deus Está sobre a tua vida Ele vai te amparar Porque se você Colocar o favor E a decisão de Deus Na tua vida É Deus que vai cuidar De tratar você Nas decisões Se você age Em cima dos seus Impulsos É você que vai ter que resolver As consequências dele Mas se você obedece O chamado de Deus Se você diz amém Para um anúncio Para o favor dele Deus ampara As decisões Que você faz De acordo Com aquilo Que ele pediu Um anúncio Trouxe Tirou a paz Outro anúncio Trouxe E restaurou A paz Você Terá Um filho Eu esperei Minha vida inteira E eu tenho Um homem bom José era bom O texto fala É um cara correto Imagina ela falando E agora Eu vou perder esse homem Porque eu nunca me relacionei Com ele Como é que eu vou falar Para ele Apareceu um anjo E eu estou grávida Que desculpa Que eu vou dar para ele Tanto que não tinha O que ela podia falar Para mudar o coração E a cabeça dele Deus teve que mandar Um anjo Para falar com José também Por quê? Porque ele era Um homem bom Era um homem Trabalhador Ele era carpinteiro Era macho Mulher Case com um homem Que seja macho Tem essas expectativas hoje Como assim, paixão? Dá para ser? Dá para ser Dá para ser bom E fino Dá para ser elegante E com pegada De carpinteiro É isso aí Você está precisando De um lenhador Sofisticado Na tua vida É tipo um James Bond É um 007 Da roça Dá para ser refinado E macho Quem recebe isso? Dá glória a Deus aí Não vamos santificar Tanto não Tu vai engravidar Imagina o que passa Na cabeça De uma moça Noiva Mas ainda solteira Ih, ele vai me largar Eu tenho um homem bom Na minha vida E agora E agora Querer esse tipo De comportamento O que você planeja Para a sua vida? Está disposto A botar tudo de lado Para seguir o chamado Do Senhor? Se isso é verdade Te prepara A voz de Deus Vai te visitar E o favor dele Vai ser reclinado E descansado Sobre a tua vida Hum Eu sei que não ia dar Muito glória a Deus não Mas isso aqui é uma palavra Que a igreja precisa Porque nós pedimos Promessa Nós pedimos Fala comigo Abre Eu quero o chamado Me dá uma missão Missão de Deus Transforma a nossa realidade Mas muda todo O nosso planejamento Nós não temos mais Poder de decisão Uma vez que a gente Quer seguir o chamado de Deus É ele que decide Por nós Aleluia Um anjo Faz um anúncio Da gravidez Mas faz um anúncio Do favor O texto diz Tu és favorecida Deus te favoreceu Então se a gravidez Tirou a paz O favor Reestabeleceu a paz Maria Fica tranquila Pode ter paz Por quê? Porque o favor de Deus Está sob a tua vida E se José me deixar O favor continua na tua vida E se falarem mal de mim O favor está na tua vida E se portas se fecharem Mas o favor de Deus Não vai se fechar contra você E se a minha reputação For manchada O favor de Deus Vai consertar A tua reputação O favor de Deus Ampara Aqueles que obedecem Eu quero profetizar isso Sobre a tua vida Está disposto? O favor de Deus Está procurando pessoas Que estão dispostas A colocarem seus projetos De lados Para viver um novo tempo Com Deus O anjo Anuncia o favor Antes de anunciar o neném Tu é favorecida E deixa eu te falar Por que tu é favorecida? Deus te escolheu Pastor Como é? Quais são os critérios Que fizeram ela ser Escolhida? Eu posso tentar discorrer aqui Mas o anjo deixou claro Não foi por causa Da moralidade necessariamente Embora era uma Pessoa correta Era por causa Da ética de trabalho? Era por causa do chamado? Era por causa da unção? Era por causa de quem? Era por causa de dinheiro? Era por causa de nome? Não Era por causa do favor O favor de Deus não se explica O favor de Deus se vive Deus escolhe Alguém fala O meu favor está Sobre a tua vida Só que o favor Só vai ser exercitado Na vida dele Se ele ou ela Estiver disposto a colocar De lado os seus planos Para viver os planos de Deus Ai meu Deus Eu estou pregando isso aqui E eu sei que quando não tem glória a Deus É porque o Senhor está Cavando algo Dentro da tua alma E está precisando Colocar essa palavra Dentro do seu ser Mas pastor Eu tenho o favor de Deus Mas eu ainda não gerei Fica tranquilo Porque o anúncio de favor Eu levo antes do anúncio do neném Se você tem o favor de Deus Daqui a pouco O favor vai começar a aparecer Na tua vida Primeiro entendeu Eu tenho o favor Mas ainda não tenho barriga Eu tenho o favor Mas eu não tenho enjoo Eu tenho o favor Mas eu não tenho desejo Mas quem tem o favor Devagarzinho Vai começar a aparecer Evidências Daquilo que Deus colocou Dentro da tua vida Você vai gerar Aquilo que Deus colocou Através da mão De favor e de bênção Sobre a tua vida Pastor Não, eu não estou entendendo nada Eu sou homem Eu vim no dia das mães E tu vem pregar uma mensagem Sobre uma mulher que engravida O anjo falou com Maria Que ela vai engravidar O anjo não falou comigo E nem engravidar eu posso Eu sou homem Mas eu vou mostrar pra você Aqui evidências na Bíblia Que esse aqui Não é só o plano de Deus Pra Maria Isso aqui é o plano de Deus Pra todo mundo Que tem Jesus dentro de si Você tem Jesus dentro de você O Espírito dele Habita dentro de você Então se o Espírito do Senhor Habita em você Você tem o favor de Deus E às vezes o favor de Deus Os projetos só vão se manifestar Quando você entender É do jeito dele E não do seu É como ele anunciou E não como você quer Lá em João capítulo 1 Versículo 14 Diz assim O unigênito do Pai Cheio de graça e verdade Quem que é graça? Favor e merecido Então Favor não é o que Jesus dá É o que ele é Ele é cheio de graça Ele é cheio de favor E se ele mora dentro de mim Eu sou cheio de favor Eu tenho o favor de Deus Eu ando no favor de Deus Eu projeto no favor de Deus Eu prego De baixo do favor de Deus Nós estamos Edificando uma igreja Pelo favor de Deus Mas se Deus Me botou naquele sono Eu nem sei porquê Eu estou falando daquilo E falei isso aqui E se ele está botando No meu coração Uma palavra que não é Uma palavra dura Mas é uma palavra de instrução Eu quero viver o favor de Deus Pra essa igreja Três pessoas deram aleluia Sabe por que é difícil A gente dizer aleluia? Porque quando a gente fala Eu quero viver o favor de Deus Tendo esse entendimento Logo você vai pensar Eu vou ter que deixar O meu projeto de lado Pra seguir aquilo que Ele quer O que é que Deus quer? Na nossa cabeça Era ampliar o templo Aí apareceu o terreno lá atrás A gente foi forçado Eu não compraria aqueles terrenos Se não fosse Pagamento à vista Senão vocês perdem Sabe o que eu chamo isso? Favor de Deus É aquilo que está Totalmente fora do meu projeto E do meu plano financeiro E administrativo da igreja Mas quando aparece Deus fala Vai por aqui Eu estou disposto E eu quero convidar Uma igreja Que esteja disposta A colocar os seus planos De lados E entender O favor de Deus É diferente dos nossos projetos Não estranhe Quando a gente começar A fazer coisas Que estavam fora Dos nossos planejamentos Por quê? Porque isso é quando Estamos sensíveis A voz de Deus O favor de Deus Interrompe Os processos naturais Da nossa vida Toda a Bíblia Vai citar E vai nos dar evidências Não só de mulheres grávidas Mas de homens De pessoas Que eram cheios Do favor de Deus Gênesis 6, 8 Noé encontrou o favor Aos olhos do Senhor Esther 2, 17 O rei amou Esther Mais do que todas as mulheres E ela alcançou Perante ele Ele quem? Deus? Não, o rei Ela alcançou o favor Perante o rei E ele a favorecia Mais do que as outras 1 Samuel Capítulo 12, versículo 26 E o menino Samuel Crescendo em estatura E em graça Cresceu em estatura E em favor Diante de Deus E dos homens Deixa eu profetizar isso sobre você Porque quando eu falo de favor Eu não estou só aplicando o favor Ao que Deus quer para a sua vida Mas quando o favor de Deus Está na sua vida Ele vai fazer você ser favorecido Por homens É bom andar debaixo Da vontade de Deus Porque quando o favor de Deus Coloca rédeas Limitações Mas eu obedeço o favor dele Ele vai colocar pessoas Que vão me favorecer Enquanto eu estou cumprindo O plano dele aqui O favor de Deus Não é só com o céu É aqui com a terra O que eu estou pregando É que Deus vai colocar Na tua cercania Deus vai colocar Nos teus limites Deus vai colocar Na tua intimidade Pessoas que vão te favorecer Pessoas que são necessárias Para cumprir o teu projeto Se você precisa de De um incentivo financeiro Se você precisa de um incentivo Emocional Se você precisa de mão de obra Se você está vivendo No favor de Deus Deus vai te favorecer Com pessoas Que vão te entregar Aquilo que você precisa Aleluia É quando ele une Coloca perto de mim Em um projeto Tudo aquilo que eu precisava O que é isso? O favor de Deus O favor de Deus Me traz favor com os homens Mas pastor Eu estou em um ambiente Em que Eu não tenho favor Com os meus superiores Não te preocupa Se você não tem favor Com eles Deus não vai usar eles Para cumprir aquilo Que ele quer na tua vida Porque quem Deus Quer usar Deus vai dar favor Porque a gente às vezes acha Que é só um chefe É só o pastor É só o pastor presidente É só o presidente É só um político A gente acha que só uma pessoa Consegue abrir porta E Deus está falando Ei Eles não são a única pessoa Que podem abrir a porta Que tu precisa não Eu consigo abrir essa porta Usando outras pessoas E eu vou te dar favor Com pessoas E te mostrar Eu abro qualquer porta Eu fecho qualquer porta A chave de Davi Está na minha mão E quando você anda Debaixo do meu favor E da minha obediência Eu uso pessoas Que você nem imagina Para abrir portas Que você precisa Então se você Não tem favor Com algumas pessoas É porque Deus Não inclui elas No cumprimento Daquilo que ele quer fazer Na tua vida Desencana Ah, quer dizer Que eu tenho que sair Daquele trabalho Pastor, porque Todo mundo se opõe Todo mundo é contra mim Eu moro No local tóxico As pessoas ficam Toda hora De alguma forma Me golpeando As pessoas sabotam Depende Peça entendimento Do Espírito Santo Também essa noite Porque lá em Daniel Capítulo 1, versículo 9 Diz assim Ora Deus fez com que Daniel Daniel que Foi jogado na cova dos leões Ele foi jogado na cova dos leões Por perseguição política Ele subiu no ranking Administrativo E de poder Ele estava se tornando Já um vice governante Um vice imperador E todos com inveja dele Falando Vamos achar falta nele Vamos achar alguma coisa de errado Vamos levantar um podre Lá de trás E a gente vai queimar esse cara E não encontraram Enquanto eles trabalhavam isso Daniel capítulo 1, versículo 9 Ora Deus fez com que Daniel Achasse favor Diante do chefe Dos oficiais O que o texto diz É que Deus fez Foi Deus que causou O chefe dos oficiais Não teria vontade Ou intenção De ajudá-lo Mas Deus colocou No coração De um inimigo Algo para ajudar você Porque quando Deus Quer abrir uma porta Ele usa até o teu inimigo Para te dar uma chave Porque quando Deus Quer que você acesse Um local Ele usa Nem que seja temporariamente Não precisa ser para sempre não As pessoas não precisam te amar não Para abrir uma porta para você O povo está saindo do Egito E o texto fala Que na saída do povo de Israel Do cativeiro do Egito As moças As mulheres As famílias Tiravam o ouro Pingente As suas joias Raras Valiosas E colocavam Nas mãos Do povo de Israel Por que que eles fizeram isso? Porque Deus Colocou uma intenção No coração temporária Eles não precisavam Amar o povo de Israel Para sempre Só durante a saída E Deus fez a transferência De riqueza De um povo para outro povo Eles não precisam te amar Para sempre Só por um curto espaço de tempo Para que Deus abra a porta Que você tanto precisa O que que é isso? Favor Deus coloca a favor Em locais Em pessoas Que você Nem Imagina Maria Tu és favorecida Tu darás Luz Luz a um filho E ela começa a questionar Como assim? Como pode? Eu sou casado Eu nunca me relacionei Que história é essa? Veja Só da gente receber a visita De um anjo Já é algo extraordinário Mas ela foi além Eu postei essas semanas Uns vídeos De inteligência artificial Mostrando um pouco Da ilustração De como é que seria um anjo De acordo com A ilustração de Ezequiel Eu não sei qual o formato Desse anjo Que apareceu aqui Mas só de aparecer um anjo É um anjo O que ele falar está certo Mas ela questionou Ok Como é que esse plano Que você está falando Vai acontecer? Eu não posso? Eu não me relacionei? Eu não sou casado com ninguém? Aí eu acho interessante Que o anjo pode falar assim Mas eu sou um anjo É da parte de Deus? Não O anjo usou um artifício Interessante Que nós usamos Para poder fazer um convencimento Para trazer Tranquilizar Para poder trazer paz e fé Para o coração de Maria Ele falou assim Maria Sabe a tua prima Isabel? Sabe a tua prima que é estéreo? Sabe a tua prima que é avançada de idade? Sabe aquela tua prima que não pode ter filhos? Ela está grávida de seis meses E sabe por que ela está grávida de seis meses? Porque para Deus nada é impossível Você não entendeu não É bom você estar na igreja Porque a igreja A reunião dos santos É o local onde Deus opera Hoje na EBD Duas pessoas chegaram aqui e falaram Pastor Eu vim aqui te dar um abraço Glória a Deus Recém saídas de cirurgia De câncer maligno Estou aqui louvando a Deus Há dez dias atrás Estava fazendo cirurgia Uma semana atrás Cirurgia de câncer Estava aqui Pastor Foi um sucesso Estou totalmente livre Estou totalmente recuperada Sabe por que você precisa estar Num ambiente como esse? Porque você entra aqui com questionamentos Olha eu estou enfermo Olha eu estou com problema Aí levanta uma pessoa que fala Deus me curou de um câncer maligno Tem alguém que precisa de uma cura De um câncer maligno? Porque se Deus faz com Isabel Ele faz com Maria Se Isabel gera Maria pode gerar Então Deus começa a colocar E pipocar no nosso meio Pessoas que receberam aquilo Que você precisa E você tem que aprender A dar glória a Deus Por isso Porque às vezes você está pedindo Um emprego Um contrato Aí você ouve Que aquela outra pessoa Recebeu o mesmo contrato Que você recebeu Que você queria receber Ao invés de você se inspirar E ter fé Você inveja Não inveja não Você entende que A gravidez de Isabel Está totalmente ligada A de Maria Por que demorou tanto A tua gravidez de Isabel Porque aquilo que seria gerado em Isabel Era o que anunciaria Aquilo que seria gerado em Maria Então enquanto Maria não gerasse Isabel não poderia gerar Mas quando ela gerasse Isabel tinha que gerar um pouco antes Porque ele tinha que vir antes Antecedendo Não apenas no nascimento Mas também no anúncio do Messias Então às vezes A tua bênção está atrelada A bênção de outras pessoas Por isso que é bom você glorificar Aquilo que Deus está fazendo Na vida dos outros Porque quem sabe O teu milagre E a tua resposta Está totalmente interligado Com o milagre E a resposta De uma pessoa Que você está invejando Ah, estou pregando isso aqui Para alguém Vou dar uma outra ilustração Deus deu sonhos Sonhos para José do Egito Quais foram os sonhos? Que a sua família Seus pais Os seus se dobrariam Se prostrariam Diante dele Por causa disso Ele sofreu Consequências severas Aí ele vai para uma prisão Só que na prisão Ele revela sonhos Porque o sonho Que te leva para a prisão É o sonho Que te tira da prisão O projeto que às vezes Te persegue É o projeto que Deus vai usar Para dar a volta por cima Aí ele chega assim Olha, faraó teve um sonho Quantos? Dois? Igual José Ele sonhou com vacas E com espigas José sonhou com feixes De trigo E com seres luminários Do céu Então quando José Revela E trabalha Para cumprir O sonho de faraó O sonho dele é realizado Eu vou repetir para você Ele revelou O sonho do patrão dele E ele trabalhou Para cumprir E executar O sonho do patrão E porque ele trabalhou Muito bem Para cumprir o sonho E realizar o sonho Do patrão Os irmãos E a família dele Vieram e se prostaram Adiante dele Como ele tanto sonhou Ei, é trabalhando No sonho dos outros Que Deus vai realizar O teu sonho Quem sabe o teu sonho Está atrelado Ao sonho do teu patrão Ao sonho do teu pastor Ao sonho do irmão Que está atrás de você Ele vai receber uma bênção Não para você invejar Mas como prenúncio Está pertinho de você Se ele gerou Você vai gerar Se Isabel gerou Você também vai gerar Se você acha Que é absurdo O que Deus prometeu Para você Olha ao redor O que Deus já fez De absurdo No meio Desta igreja Aleluia Porque a pergunta dela Como é que vai acontecer isso? Isso não está na Bíblia Mas para mim é uma É uma imaginação Bonita de se pensar Eu imagino Deus Na eternidade ainda Formando o homem O corpo humano Diz que Ele formou do pó Da terra Adão E da costela de Adão Ele tirou Eva Mas toda a formação Do corpo feminino Foi Deus que desenhou Foi Deus que projetou Com a sua mão Imagina Deus chegando Num pequeno órgão Chamado útero E o cuidado de Deus Em criar o útero Sabe por quê? Porque enquanto Deus Criava o útero Imagino eu Isso não está na Bíblia Mas é uma poesia É uma licença poética Deus está formando o útero Da mulher falando Um dia Eu vou morar aí dentro Aleluia Você entende a beleza Do evangelho? É o criador Morando dentro Da criatura Ei, tudo que você precisa Deus já colocou Dentro de você O teu milagre Já está dentro de você O Espírito Santo Já está dentro de você Tudo que você precisa Para que Deus formalize E abençoe Aquilo que você deseja Já está dentro de você Eu quero profetizar Você é favorecido E favorecida De Deus Agora Para receber E ver a execução Do favor Eu vou precisar De algumas coisas Eu preciso de fé Fé, gente Sem fé Não tem como agradar a Deus Fé é o fundamento de tudo Até para a salvação Porque nós recebemos A salvação Pelo sacrifício De Jesus Na cruz do Calvário Mediante A fé Eu preciso de fé Para a salvação Mas eu também Preciso de fé Para o favor Eu preciso De paciência Eu preciso De longa animidade Para viver E receber o favor De Deus Na minha vida Veja Por mais que a gravidez De Maria Fosse sobrenatural Ela ainda teve Que carregar E gestacionar Nove meses De Jesus Dentro da barriga Não é porque você Recebeu o milagre Que você vai fugir Dos processos Não é porque você Recebeu algo sobrenatural Que você vai pular As etapas Que são necessárias Porque veja A etapa da gravidez Da gestação Para uma mulher É o que prepara O corpo dela Para cuidar Daquilo que ela está gerando Então a competência Para a gente sustentar algo É feito durante A edificação E a construção Assim é com o filho Enquanto está nascendo a criança Também está aqui O peito está gerando leite O corpo está gerando isso Está fazendo aquilo Está tendo reações Está tendo Os nutrientes necessários Para poder sustentar Depois de receber Então entenda que Por mais que você tenha gerado Ou você está no tempo de gestação E está falando Está demorando Não está demorando não É que Deus está te moldando Para depois você ter Tudo que é necessário Para gerir Para sustentar Para manter aquilo Que você está construindo A competência A competência para manter Vem durante a construção A competência para manter vivo Vem durante a gestação Porque você precisa ter habilidades Além da unção de Deus E do favor dele A habilidade para mim Uma das formas de eu entender A habilidade é É um dom polido Deus te deu um dom E de tanto você Usar o dom E o talento Você torna dele Uma habilidade Eu comecei a ir ruimzinho Eu comecei a tocar mal Aí eu fui tocando Eu fui aperfeiçoando Agora eu sou uma pessoa Habilidosa na música Eu sou uma pessoa Habilidosa cuidando de pessoas Só você ir Para uma maternidade Se você é mãe Pela primeira vez Se você é pai Pela primeira vez Você fica horrorizado Por quê? Porque quando pega a criança Tira da barriga da mãe Vira de cabeça para baixo Bate aqui Pusa aqui Calma é meu filho Não, as pessoas são habilidosas Fazem isso há muito tempo Deus está te dando habilidade Não está demorando não Não é Deus que demora para fazer É você que ainda não criou A habilidade necessária Para manter aquilo Que ele colocou na tua vida Junto com o favor de Deus Deus quer te dar habilidade Para manter e sustentar Aquilo que ele vai derramar Na sua vida Porque Maria Ela é engravida Ela recebe Ela recebe a notícia De um anjo O que ela faz? Ela sai correndo O texto fala que Tempos depois Ela vai até a casa de Isabel Ela vai tentar se refugiar Para lá Existe um censo E ela bate na porta E quando Isabel abre Está ali uma barriga Grande E ela fala assim Isabel, eu estou grávida E o texto diz que O que estava dentro de Isabel Começa a pular Por ver aquilo que está Dentro de Maria Isso aqui é muito bom A gente precisa ter maturidade Para isso Sabe por quê? O que que Maria Precisou fazer Para gerar Jesus? Nada Ela foi agraciada Ela foi favorecida Não houve esforço Da parte de Maria Para ela gerar Jesus Não precisou nem deitar Com o seu marido Agora pergunta para Isabel Isabel há anos Pedia um filho Há anos Se deitava com o seu marido Há anos Treinava Há anos Tentava E nada Acontecia Então quando Isabel Vê uma mocinha Novinha Já grávida Sem esforço Ela poderia questionar Por que que eu Há tanto tempo Estou me esforçando E ela nem se esforce E tenha o mesmo Resultado Que eu tenho Favor Como assim pastor? Favor Não reclama Exalta Se alegra Isabel Não invejou Sabe por que? Porque o texto fala Que o que estava dentro dela Começou a pular A comemorar É isso que o favor faz O favor vai trazer Para perto de vocês Pessoas que demoraram Para ter o mesmo resultado Que você teve O favor Vai colocar perto de você Pessoas que se esforçaram Mais do que você Para alcançar O que você aconteceu Alcançar o que você alcançou Mas quando eles estiverem Do seu lado Eles não vão reclamar E não vão invejar Eles vão pular de alegria Eles vão se alegrar Com as suas conquistas Você comprou um carro Você comprou isso Você cresceu Você está com o ministério Você assumiu a igreja O que você fez? Deus vai colocar pessoas Do teu lado Porque favor é isso É diante de Deus E com pessoas Pessoas irão se alegrar Com aquilo que Deus fez Na tua vida Porque entenda Às vezes a gente pode Até questionar Eu entendo que Isabel Ela não reclama Mas ela está curiosa Por que que eu me esforcei tanto? Porque entenda A gravidez de Isabel Não é imaculada Ela engravidou Porque se relacionou Com seu esposo E se ela se relacionou Eu imagino que ela estava Tentando há muito tempo Maria nem se esforçou Nem se relacionou E engravidou Do mesmo jeito Então Ela não podia Enviajar Mas talvez ela falasse Por que que Pra mim teve que ter Tanto trabalho Pra chegar nesse estágio E pra algumas pessoas Não tem o mesmo trabalho Então entenda Maria não recebeu o bebê cedo Porque ela era melhor Foi Isabel Que recebeu tarde Porque Deus podia Confiar nela Com a espera Às vezes a gente está Reclamando e achando Existe um erro em mim Porque em mim está demorando Tanto Porque não está acontecendo E quem sabe É totalmente o contrário Deus fala assim Eu posso confiar Na tua espera Se fosse com qualquer outra pessoa Não esperariam Qualquer outra pessoa Sairiam do barco Qualquer outra pessoa Sairiam da empresa Qualquer outra pessoa Sairiam da família Qualquer outra pessoa Sairiam do ministério Mas eu posso confiar Porque a tua fé É uma fé bem pautada A tua fé É uma fé bem estabelecida Então demora de Deus Não é castigo Não é erro Pelo contrário Pra mim Quando Deus demora É porque Deus pode confiar em você Que você vai esperar Mas um dia vai acontecer E você vai glorificar A Deus Isabel não teve concepção imaculada E Maria teve Ou seja Maria não precisou fazer O que outras mulheres faziam Para ter o mesmo resultado Que elas tiveram Isso acontece Com quem É favorecido Todo mundo aqui É favorecido Em alguma área Você às vezes pode reclamar De uma área Que não aconteceu Mas tente olhar Em outras áreas Que você não se esforçou tanto E Deus te abençoou Se você está na igreja Não precisou você levar um tiro Não precisou você ser preso Você já poderia dar Um glória a Deus nisso Entendeu? Você na primeira já aceitou Jesus Já nasceu num lar cristão Isso é favor de Deus Na tua vida Meu irmão E não quer dizer Que você é melhor Quer dizer que Deus escolheu Por alguma razão Situações Para acelerar Algo na tua vida Que não escolheu no outro Mas o outro vai ter Alguma coisa acelerada Que você não tem Favor Favor de Deus Nessa noite O melhor tipo de louvor E de pedido Não é o pedido Não é o pedido emocionado É o pedido bem informado Deus não quer que você tenha Deus não quer que você tenha uma oração Emocional Ou emocionada Deus quer que você tenha uma oração Bem informada Senhor Hoje A partir de hoje Você vai se ajoelhar Vai sentar Vai levantar Vai falar Senhor Que a tua mão de favor Esteja sobre a minha vida E trabalha no meu ser Para quando eu ouvir a tua voz Eu estar disposto A colocar de lado Os meus desejos Colocar de lado Os meus planos E viver o que tu tens Para a minha vida Toca bem baixinho para mim Porque se eu ando Debaixo do favor de Deus Se eu aceito Que ele Escolha por mim O destino da minha vida Não é que ele vai Me abençoar Ah, eu vou crescer Eu vou prosperar Vai muito além disso Ele vai usar você Para abençoar todo mundo Não tem a ver com você O favor Que Deus colocou sobre Maria Não tinha a ver com ela Tinha a ver Com essa igreja Nós somos agraciados Pelo favor de Maria Nós somos impactados Pelo favor de Maria Nós somos Abençoados Pela decisão dela De colocar de lado Como uma jovem Jovenzinha, gente Solteira Estava noiva Mas ainda não tinha Formalizado o casamento Por causa da disposição De uma mocinha Todos nós Fomos impactados E todos nós Estamos aqui Veja O favor de Deus É o que faz Você gerar alguém Que ao mesmo tempo É o filho E o teu salvador Jesus era o filho de Maria Mas era o salvador dela Porque Maria Precisa de salvação E ela tem que ter fé Na quem ela gerou Quer ver o resultado disso? Lucas capítulo 2 Versículo 7 E deu luz Ao seu filho primogênito Envolveu em panos Deitou-o numa manjedoura Porque não havia lugar Para eles na estalagem Ora Naquela mesma comarca Pastores estavam no campo E guardavam durante a vigília Da noite O seu rebanho E eis que o anjo do Senhor Veio sobre eles Escute esse texto E a glória do Senhor Os envolveu de resplendor E tiveram grande temor O anjo lhes disse Não temais Porque eis que vos trago Boas novas de grande alegria Que será para todo o povo Pois nasceu na cidade de Davi Hoje o salvador Que é Cristo Senhor E isso vos será por sinal Achareis um menino Envolto em panos E deitado Em uma manjedoura Primeira beleza disso aqui É que esses pastores Estavam nos campos Fora Ali de onde Jesus estava Nas cercanias de Belém Onde Jesus nasceu Esses São os mesmos campos Que Davi pastoreava as ovelhas Quando ele escreveu O Salmo 23 O Salmo do bom pastor Então no mesmo local Onde Davi escreve O Salmo do bom pastor Os anjos anunciam O nascimento dele Isso é maravilhoso Eles anunciam E eles dão um sinal Qual é o sinal? Qual é o sinal? Que nós somos favorecidos E que Jesus nasceu Dentro de nós? É esse Quer saber se você é favorecido Ou não? Você vai ter que entender Esses dois sinais É o sinal que o anjo Deu aqui Quais são os sinais? Versículo 9 O anjo aparece E diz A glória de Deus O texto fala no versículo 9 E a glória de Deus Envolveu os pastores Eu sou favorecido Quando eu sou envolvido Pela glória de Deus Mas no versículo 12 Diz assim Jesus nasce Jesus nasce E o sinal Que ele é o filho de Deus É que ele está Envolto em panos E deitado numa manjedoura Então enquanto a glória Envolve os pastores Os panos envolvem O corpo de Cristo Isso é troca de natureza Os pastores sentiram A glória na pele Enquanto Jesus sentiu O pano na pele Jesus sentiu O que nós sentimos Para a gente sentir O que ele sente Jesus colocou Sobre ele Os nossos panos Para que nós Famos colocados E sentíssemos A glória dele Nós só conseguimos Sentir a glória De Deus Porque Jesus sentiu O que nós sentimos Ele se envolveu Com os panos Que nos envolvem Para que nós Fôssemos envolvidos Com a glória Que ele se envolve Enquanto ele está À direita do Pai Lá no céu Em o seu trono Então se você Já foi envolvido Pela glória de Deus E você entende Que ele morreu por você Ele veio para esse mundo Nasceu, morreu Ressuscitou Isso quer dizer Que você tem favor A palavra de Deus Fala que eu aceito a Jesus Quando eu confesso Com a boca E creio no meu coração Que Jesus Veio ao mundo Nasceu, morreu E ressuscitou Para me livrar Para lavar E me salvar Dos meus pecados Simples assim Como eu sei Que eu sou favorecido Se você entende Que Jesus Vestiu o que você veste E sentiu o que você sente Sabe por que eu posso Pregar com propriedade? Porque eu não prego Sobre a minha vida Eu prego sobre Jesus Quando eu falo sobre mim Poucas pessoas São edificadas Quando eu falo Sobre Jesus Todas as pessoas São edificadas Eu não morri por você E nem morrerei Mas Jesus morreu por você Mas ele não só morreu por você Ele viveu por você Nessa terra Ele nasceu Na barriga de uma moça Que ainda era solteira Que estava disposta A receber o favor Mas viver O julgamento De pessoas que falam Está vendo? Deitou com alguém Antes do casamento Está vendo? Engravidou Ela colocou a sua reputação Na linha E Jesus viveu isso Não teve lugar Para morar Nasceu como um refugiado Jesus sente a dor Dos refugiados Jesus sente a dor Do povo lá No Rio Grande do Sul Que não tem lugar Para viver Porque quando foi Para ele nascer Nem tinha lugar Para nascer Então Jesus veio para cá Para sentir a tua dor É por isso que quando nós pregamos Você sente algo diferente Se você já foi humilhado Jesus também já foi Se você já foi abandonado Jesus também já foi Se você foi renegado Por alguém que você ama Jesus também já foi Sabe por que o Espírito Santo Fala no teu coração Nessa noite E Jesus pode se relacionar Com você Porque ele vestiu O teu sapato Porque ele vestiu A tua roupa Porque ele viveu A situação que cada um De nós viveu aqui Na cruz do Calvário Falou que todos Os nossos pecados Foram imputados Sobre ele Toda a tua dificuldade E dor que você sentiu Jesus também sentiu E depois de se vestir Disso tudo Ele falou Você vai se vestir Da minha glória E é isso que nós estamos Celebrando hoje Aqui na Santa Ceia Do Senhor Coral sobe aqui E depois do coral Eu vou chamar o pastor Ribeiro E a pastora Delma Para poderem Iniciar o nosso tempo De Santa Ceia Meus irmãos Deus me trouxe aqui Com uma palavra simples Falei pra vocês Já passei oito minutos Do meu tempo Temos que estar prontos Para viver O favor de Deus Mas o favor de Deus Nunca será confortável O favor de Deus Vai requerer Que você perda O seu poder de escolha Quando você vive E quer o favor de Deus Na sua vida Você perde o seu poder De decisão Em algumas áreas Da sua vida Ela queria ter um casamento Ela queria entrar De véu e grinalda Ela queria chegar Num cavalo Ela queria ter uma recepção Queria Ela queria casar Ela queria viajar Ela queria empreender Ela queria ter experiências Antes de ter um filho Mas Deus falou assim Se tu é favorecido Coloca de lado Esses planos E não são planos ruins Não é que Deus Vai colocar de lado Os planos ruins Da tua vida Para viver O favor de Deus Temos que estar dispostos A colocar de lado Os planos bons Da vida Por algo ainda melhor Por algo ainda maior Pensa numa mulher Que sofreu Foi Maria Sofreu Vi o filho Ser crucificado Que mãe que deseja ver isso A execução do seu filho Diante de si Mas ela entendeu Isso aqui é o favor de Deus Estou vivendo os projetos De Deus E projetos E favor de Deus São maravilhosos No fim Mas o processo Eu posso até viver O milagre Da gravidez Mas eu vou ter que gerar Por nove meses O milagre de Deus Na tua vida Não te isenta Do processo Do milagre E geralmente O processo Do milagre É desconfortável Mas o fim dele É glorioso Tem alguém que pode Louvar e dar glórias A Deus aqui Pastor Ribeiro Pastor Adelma Para nos conduzir Na santa ser do Senhor E durante esse momento Lembre-se disso Você está participando Do cálice E do pão Porque Ele trocou De natureza contigo Você sente A glória dele Porque ele se sentiu Dos panos Você se envolve Da glória dele Porque ele se envolveu Com os panos Que te cobrem Se você recebe Esta palavra Dê um glória a Deus Bem alto Onde você está